Nós nascemos pra cantar o que o sertanejo gosta Pra aqueles que ainda vivem ou quem já viveu na roça Somos do tempo que o saco se amarrava com o imbira O povo fica contente e feliz porque a gente é 100% caipira Retratamos o sertão de um jeito bem brasileiro Sentimos muito prazer em ser filhos de roceiros Cantamos moda de viola e o povo admira Fizemos o que amamos Enquanto for vivo vamos ser 100% caipira Epa! Bom dia, pessoal! Ó, primeiramente vocês, ó, inscrevam no canal, dê like, clique no sininho É pra ficar recebendo agora as notificações que vem chegando pra vocês Desculpa aí que nunca mais eu tinha feito o vídeo Foi por falta de tempo Eu tô numa trabalhada nanada Peguei uma empeletada sem querer Eu troquei meu sítio numa casa aqui na cidade, em Oricuri, Pernambuco Aí foi, eu tô em reforma Tá certo, a casa tá bem feitinha, tudo mais, mas a gente quer fazer do gosto da gente Aí eu entrei em reforma e também o celular do menino Tava com problema, me mantelinho Pouco mais, mas não dava pra fazer o vídeo Não saiu o vídeo limpo E ia acabar também com... Eu era saindo da internet também A internet tava ruim, nesse temporal de chuva Ele já fica ruim, fica pegando de certo Aí tu ia juntar coisa com o outro Aí não deu certo a gente fazer os vídeos pra vocês Eu sei que tem gente que sentiu falta dos meus vídeos Mas... Agora nós vamos continuar Ó aqui, por prova, ó Pra não deixar eu... Na mentira, ó aqui, ó Na construção, tá vendo? Tá, pra mostrar... Pessoal... Usaram aqui, por prova eu tô botando uma areia ali pra ver Aqui, ó Tô recorrendo, tô fazendo mais outros vão Eu não gosto de casa pequena Eu sou pequena, mas não gosto de casa pequena, não Ó Tá vendo? A cozinha como é pequenininha, ó Não dá certo É... Não gostei As portas tudo miudinha, salinha ré Eu tô fazendo aqui uma... Uma... Um tipo uma cozinhona Mas vai ficar aberta aqui, eu vou cobrir aqui E aqui eu vou fazer outro banheiro O banheiro era aí apertadinho dentro de casa Eu vou fazer outro pra cá Não fazer não, tô fazendo Vou botar aqui É pequenininho, mas... Mas serve E esse aqui é... Tô fazendo um armazeninho Vou botar as bagaceiras Que nem de onde tá, né? Que nem meu pai fazia os armazeninhos Pra botar as bagaceiras Assim, tubo Os tubinhos de feijão Essas coisas assim Porque eu... Eu gosto de comprar as coisas É de muito também É... Saco de saco de farinha É... Eu botar meus tamborzinhos de farinha Meus... Meus... Meus alimentos Eu boto os partilheiros aqui E coloco... E coloco as caixas de mantimento As coisas assim Mas eu achei invocado Foi ali um dois pés de mamãe Que eu quero mostrar pra vocês Eu não vou ficar só pra mim não Essa novidade não Essa aqui é... É... É uma murada... Do padre Essa aqui ó Aí a gente abriu aqui E depois a gente tá jogando as bagaceiras Ele deu permissão Pra gente jogar lixo aqui Aí eu fui Andando pra cá e... E vi E os dois pés de mamãe aqui Tem a celora também E... 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 Dá pra pegar daqui Paulo? Dá... Tranquilo Tá... E ali ó O carregue daquele Carregue daquele e outro ali ó Tá vendo? E ali é uma... É uma... Ingresinha Precara essa reforma Não tá... Não tá... Não tá avocionando não Ela tá... Seja abandonada É porque aqui tem puro mato Eu não vou lá não Tô medo das cobras E vou ter mais cobras que... Que nem... Em... No sítio No sítio tem muito... Mato pra ela se acumular Aí assim... Na cidade É poucos matos Ela fica no arredor da cidade Deu milho Nasceu esse... Esse pé de adobo aqui O pé de adobo aqui nasceu aí E aí... Ele vai fazer... Estão esperando pra ele Quase fazer umas paredes aqui Subir aí vamos cobrir aqui Aí aqui nós temos um apertadinho meu Deus Cozinha aqui, deu banheirinho ali, que era o banheiro, mas eu não vou tirar esse banheiro aqui não, mas não, ela tá, como é que diz, é, interrompida, interrompida aí, é, é. A bagaceira aí, ó, aí tem esse meu quarto aqui, aí tem essa salinha aqui, aí tem a banheira, tá tudo na bagaceira, não limpa a bagaceira aqui, que aqui é, ó, coordenada, eu ainda não arrumei, foi nada ainda, ó, o cimento aqui é dedicado ali, aqui, aqui, ainda tem reforma, mas se Deus quiser, a gente vai continuar os vídeos pra vocês, aí vocês, ó, vamos continuar, dando like, e se inscreve no canal e sempre clica no sininho, no final, aí eu faço assim, fui! Quando alguém me chamar de caipira, me orgulha e não tira o direito que eu tenho De vestir esse meu jeito simples e nem de falar com sotaque que eu tenho Eu sou filho de um homem da roça que com as mãos grossas pelo seu empenho Fez de mim um caboclo educado, orgulhoso e honrado por vir de onde eu venho Eu sou filho do interior, onde mora o amor e a simplicidade Nossa terra exporta tesouro, alimento é o ouro que vai pra cidade Meu estilo é motivo de risos, mas lá onde eu vivo é a universidade Onde um homem aprende na lida o valor que a vida tem de verdade De onde eu venho sem luxo e enfeita, a caixinha do leite é a teta da vaca O meu peixe não vem congelado, eu pesco no lago ao pé da cascata Lá em casa temos muita água e nada se paga, ela vem pela calha Majestosa ela desce da serra e por cima da terra abundante se espalha Com meu pai aprendi que plantar é fazer germinar uma vida no chão Com meu velho aprendi o valor de plantar o amor pra colher união Aprendi que não chega na frente comendo a semente pra se alimentar O caráter o homem não compra se colhe o que plantar E o caipira sabe plantar